Agora deu uma respirada, porque eu cheguei aqui, tava um movimento, não é à toa, né? CELCO informática, pra quem procura computador, que atendimento, você se preocupou muito com isso, né Luciana? É o lugar certo, primeiro, você vai sentir a diferença na hora que você for falar com um dos meus vendedores, porque ele não vai explicar somente do computador, ele vai te falar de todos os serviços que a CELCO oferece. O primeiro e o principal é a pronta entrega diferenciada. Pode até mostrar ali, que o rapaz tá montando. Onde a cliente vem até a loja, o meu técnico vai montar a máquina do início ao fim pra ele. Você que nunca viu um computador sendo montado, a CELCO tem esse serviço e nós fazemos questão que você venha até a loja pra conferir. Outro grande diferencial é a assistência técnica. Ela é expressa, primeiro, se a sua máquina apresentar qualquer tipo de problema, você não fica um dia sem o seu computador. Claro, porque a pessoa precisa do equipamento, a CELCO sabe disso. E respeito a você, cliente, a altura a gente conserta o equipamento no mesmo momento em que você chegar na loja. Existem outros diferenciais que você tem que conversar com o vendedor pra conhecer. E tem que vir e descobrir. Agora, e o preço bom que a CELCO consegue ter, né? É um Atlon XP. Essa máquina lançamento completa com Windows XP original, mais estabilizador, mais o Windows e mais a impressora Lexmark colorida. Preço à vista desse super pacote, R$ 2.199, ou 0 mais 24 de R$ 150. Agora, comprou essa semana, vai levar o curso de montagem e manutenção. Isso é bárbaro que a CELCO lançou. No valor de R$ 350,00 esse curso, a CELCO vai te dar, então você tem que aproveitar. Bom, o endereço em Santana? Avenida Mazei, número 210, o telefone da loja da Mazei é o 6994-0106. Comprar o seu computador é aqui, CELCO, aproveite.